Meu amor, eu não consigo Já tentei, é impossível amar Ou pra alguém Me diz agora o que é que eu faço Pra viver sem teu abraço, amor Não aguento mais a solidão Sem você, toda vez que alguém vem me perguntar Como estamos onde anda você? Mundo de assunto eu tento disfarçar O que será que eu vou dizer? Quando a chuva vem me cair lá do céu E uma lágrima escorrer de mim E molhar um pedaço de papel Escrevou o seu amor, não tem fim Volta, me abraça E diz que nunca mais vai me deixar Prometo não te magoar Volta, me abraça E diz que nunca mais vai me deixar Não quero outra vez em seu olhar Sem você, toda vez que alguém vem me perguntar Como estamos onde anda você? Mundo de assunto eu tento disfarçar O que será que eu vou dizer? Quando a chuva vem me cair lá do céu E uma lágrima escorrer de mim E molhar um pedaço de papel Escrevou o seu amor, não tem fim Volta, me abraça E diz que nunca mais vai me deixar Prometo não te magoar Volta, me abraça E jura nunca mais me machucar Não quero outro alguém em seu lugar Oh, oh, oh